Grata aos nossos apoiadores, grata ao senhor Dr. Marcos Brandão, que é nosso diretor aqui de articulação aqui política da casa, que algumas pessoas que se incomodam falam, mas o senhor é extremamente verdadeiro, é um grande articulador e na hora da dor é o remédio, o socorro de muitos. Eu quero lhe agradecer por todo o apoio e incentivo.